Dia Internacional das Mulheres Você pra mim foi um sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartas de tarot Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Jesus abençoe vocês, mulheres, meninas Do nosso Brasil Que os homens aprendam a respeitar E a tratar vocês como princesas Que vocês amadureçam E amem esses homens de volta Um beijo